Bota na xota O playboy é foda DJ Wesley Gonzaga que acaba com o sofrimento Esqueci oi pro meu verso que ele chama de tal Bota, 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 bota na xota, bota, não bota Pode fazer o que você quiser Bota, 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 bota na xota, bota, 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 bota DJ é fã pro rasta, fã pro rasta O do som dos partos Hoje você virou ex, tão deixa de conversinha Eu sou dog malvado, colhado na putaria O playboy é foda DJ Evandro Rasta, o meu DJ da sequência estilosa Bota, bota, bota na chota Bota, bota, bota na chota